Caso 4. A tecnologia será uma solução? Autora, Célia Sousa, do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e rara. Caracteriza-se pela rápida e progressiva degeneração das células nervosas do córtex motor, tronco cerebral e medula espinhal. Os neurónios que conduzem a informação do cérebro aos músculos, passando pela medula espinhal, morrem precocemente. A esperança de vida é de 2 a 5 anos após o diagnóstico. Sendo uma doença de rápida progressão, que geralmente ocorre a partir dos 65 anos, com maior incidência nos homens, casos como o de Stephen Hawking, conhecido físico inglês, mostram que cada caso é um caso. O físico sobreviveu 55 anos após o diagnóstico. E apesar das graves limitações motoras e de comunicação, manteve as suas capacidades cognitivas, a sensibilidade e o controle dos movimentos musculares extraoculares. Utilizou as tecnologias de apoio para comunicar, através de um computador, com recurso a uma voz sintetizada. O meu irmão Wilson tem 40 anos e recebeu há alguns dias o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Não tem limitações na funcionalidade dos membros superiores ou inferiores que o impeçam de realizar as atividades do dia-a-dia, mas apresenta graves dificuldades de comunicação através da fala. Em casa sugerimos-lhe que voltasse a estudar. Resolveu retomar a licenciatura em educação social, que tinha ficado em suspenso há alguns anos por questões profissionais, mas não tem sido fácil. Há pouco tempo cruzei-me com um colega dele e foi ele quem me pôs a par da situação. Por causa da dificuldade em expressar-se, o meu irmão evita frequentar os espaços de convívio da universidade e isola-se num canto da sala. Disse-me ainda que os professores das diferentes unidades curriculares estão confusos e precisam de ajuda para estabelecer a comunicação de modo a quebrar esse isolamento e reduzir o risco de depressão. Uma coisa que eles não compreendem é porque é que não utiliza a escrita manual, uma vez que verificaram que as suas capacidades motoras lhe permitem essa alternativa à fala. Mas ele disse-me que era muito difícil adotar essa escrita. Disse-me que se sentia desconfortável em utilizar essa forma para comunicar com as outras pessoas. Sabia que a vida do meu irmão não ia ser fácil, mas só ao falar com este colega é que tomei consciência da situação. Para debater Se estivesse no lugar do irmão do Wilson, o que faria? Deverá o irmão do Wilson intervir? Quem deve encontrar soluções? No caso do Wilson, está patente a dificuldade em comunicar. Deverá ser a família, os colegas, os professores ou a universidade a encontrar soluções? Não só no âmbito académico, como também no social? Existe legislação para esta situação? Será que existe enquadramento legal no que respeita ao ensino superior? Como desmistificar o uso das tecnologias de apoio na nossa comunidade? Será estranho alguém sentado ao nosso lado usar o computador ou telemóvel? Provavelmente nem nos apercebemos, uma vez que no nosso dia-a-dia estamos imersos em tecnologia. Contudo, se a pessoa que estiver ao pé de nós comunicar com uma tecnologia de apoio, possivelmente vai despertar a nossa curiosidade. Para que as pessoas que usam esta tecnologia não sejam discriminadas, o que deve ser feito? Como sensibilizar a comunidade para o uso das tecnologias de apoio? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. Os professores das diferentes unidades curriculares pediram ajuda à equipa médica que assista o Wilson e foi apresentada a seguinte solução. Pela sua autonomia, no que se refere à mobilidade e às suas capacidades cognitivas, foi avaliada a utilização de um sistema baseado num computador tipo tablet, leve e fácil de transportar. Foi avaliado o acesso ao ecrã tátil através de toque no ecrã e utilizando um software baseado em escrita e síntese de fala. Dada a escolaridade e o facto de estar familiarizado com a utilização de meios informáticos, revelou facilidade em compreender a forma de utilização do sistema para a comunicação. Considerou este equipamento útil para aumentar a sua capacidade de comunicar com os professores e colegas, tendo-lhe sido explicado que poderia, com o mesmo equipamento, usar a comunicação através da internet para estar mais próximo dos seus familiares. Pretendeu-se dotar o Wilson de um meio de comunicação aumentativa e alternativa que permitisse uma comunicação eficaz com as pessoas com quem convive, com o qual se sinta confortável e que lhe permita estabelecer relações sociais. É importante notar que, devido às características degenerativas da esclerose lateral amiotrófica, poderá vir a precisar de alternativa ao acesso por ecrã tátil, por previsível perda de funcionalidade dos membros superiores. Sugere-se, desta forma, um sistema de comunicação aumentativa e alternativa que possa ser utilizado através de diferentes interfaces de acesso. No caso de evolução dos sintomas da doença e da manifestação de dificuldade no acesso através do toque no ecrã, recomenda-se nova avaliação para definir as adaptações necessárias para o acesso ao sistema. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.